E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é espetacular, nós vamos estar conversando aí com os invasores e vamos ver o que ele tem de bom pra gente, tá galera? Vamos ver como funciona essa paradinha aqui, beleza? Mas antes de a gente começar aí galera, eu gostaria de falar uma paradinha pra vocês, galera, eu postei 3 vezes um vídeo hoje muito top, entendeu? Muito top mesmo, pretendo postar depois disso daqui galera, eu não sei o que aconteceu, o YouTube não notificou nenhuma das vezes cara, recebi notificação de geral no YouTube e meus vídeos não estão sendo notificados, e o YouTube está de sacanagem com o tubarão, só pode galera, só pode estar de sacanagem com o tubarão, então eu conto muito com o apoio de vocês, Se vocês quiserem ajudar o tubarão compartilhando esse vídeo com amigos de vocês, ajuda, que vai ser de muita alegria pra mim aqui, tá galera? Porque eu estou sentindo que o YouTube está querendo derrubar meu canal novamente, está querendo deixar meu canal sem relevância, como fez na época do Clash Royale, graças a vocês aqui do last day, eu consegui levantar o canal novamente, tá galera? Então eu conto muito com o apoio de vocês, vocês que estão fechadão com o tubarão, brota o like galera, verifica se o like ficou, entra e sai no vídeo, verifica se o like ficou, verifica galera, se o sininho está marcado galera, porque o YouTube está tirando o sininho também do canal, tá galera? Conto com o apoio de vocês, valeu? Fortaleza esse vídeo aí, tá? E outra coisa, a série galera, o invasor, o começo de cueca, a gente começando a conta do zero, vai voltar semana que vem, por que galera? Eu estou comprando, eu não estou comprando não, eu já comprei o microfone, só estou esperando chegar, vai chegar semana que vem, aí eu vou poder jogar com essa minha conta principal no meu celular, e com a minha conta 2, que vai ser o invasor junto com vocês, eu vou estar jogando no PC com áudio melhor, tá galera? Porque eu estava usando o áudio do headset, estava ficando muito zoado, a live estava ficando um pouco áudio feião, tá galera? E o tubarão gosta de qualidade, então eu conto com o apoio de vocês, beleza? Então vamos clicar aqui, vamos ver o que o canal tem pra gente aí, ó, vou marcar a base de outros sobreviventes no mapa, ele não está por lá agora, por lá agora, você pega o que encontrar, mas guarde a minha parte, entendeu? Então o que acontece, eles estão passando a dica pro tubarão, o tubarão vai lá, rouba geral, e tem que passar a parte deles aí, beleza? Reputação 200 galera, olha isso, tem essa parada aí, vamos aceitar aqui, ao aceitar a oferta dos invasores, sua base ficará visível no mapa, e outros sobreviventes poderão atacá-las, tá galera? Então a gente tem que focar naquela, a fortaleza, tá galera? Então vamos lá, veja o mapa, eu coloquei uma, ele meteu o pé galera, eu coloquei uma marca nele pra não se esqueça de levar uma mochila, ferramenta e uma boa arma galera, uma boa arma é carne de pescoço, tá galera? Então como eu estive vendo alguns vídeos no YouTube aí galera, eu estou levando essas paradinhas aqui ó, tá galera? Vamos eliminar isso daqui, beleza, show de bola, vamos comer aqui pra gente ficar bonito na fita, vamos beber água pra gente ficar bonito na fita também, eu estou levando essas duas armas aqui, tá galera? E vamos ver o que que espera pra gente ali, tá? Vamos ver o que esperam pra gente no mapa, e vamos com tudo, vamos ver onde foi essa coordenada aí, quem a gente vai enfrentar, eu acredito cara que seja boot, tá? Deve ser base de algum boot que eles vão colocar no mapa aí, eu acredito eu, entendeu? Tem um eventozinho que apareceu pra gente aqui ó, a mapa, a parada do cara aqui ó, tá vendo aí ó galera ó, play 5101, todo mundo utiliza nome, tá galera? Todo mundo utiliza nome, vamos colocar aqui, vamos botar um correr aqui, correr não dá, vamos colocar um dirigir, tá galera? Porque eu quero entrar na propaganda agora, vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa maneira aí pra gente aí, tá? E vamos que vamos, tem até a caixinha de evento ali, vamos colocar um entrar aqui galera, brota o like aí, ajuda o tubarão, o tubarão pode estar desanimado Mexeu com a minha programação no YouTube cara, eu ia postar 4 vídeos hoje pra vocês, só que o YouTube me irritou cara, me irritou de uma forma que... Eu fiquei muito puto galera, muito puto mesmo, tá vendo aí ó, aqui eu tinha que ter trago uma machadinha galera, porra, dei mole aqui hein galera, dei mole aqui Se a base do cara estiver toda fechada, lascou-se, 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 olha isso galera, a base do cara é toda fechada, eu não trouxe machado nenhum galera, eu não trouxe machado nenhum Impressionante isso, fui trollado galera, hehehe, o que que eu vou fazer aqui ó, tem um machado aqui, dois machados aqui, três machados aqui, vamos ver aqui galera Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa pra cá, ah garoto bom, garoto bom, galera eu vou fazer o seguinte, eu vou em casa fazer esse machadinho aqui e já volto Vamos sapecar logo essa daqui, não vamos sapecar essa daqui agora não galera, vamos sapecar essa daqui agora não, vamos pra maior aqui galera, a da meiuca aqui Esses na verdade são todos do mesmo tamanho né galera, vamos quebrar aí, tá subindo o bagulho da caveirinha ali ó galera, tá vendo aí que sacanagem Por que que bateu ali de novo cara, só pra subir o nível das paradas ali, vamos abrir esse caixote aqui galera, esse caixote aqui mais boladão né Hehehe, vamos abrir o caixote aqui mais boladão aqui, vamos ver o que vem pra gente aí ó, tá vendo zumbi ali ó galera Mete o pé aqui ó, isso aí ó, muito zumbi mesmo galera, muito zumbi Caralho, zumbi pra caraca hein compadre, num vídeo que eu vi da galera, não é isso tudo de zumbi não hein Mas tá maneiro, vamos lá Vamos lá, dá a volta aí, caiu aí pra gente Beleza Pega esses gordão aí galera, vamos lá A gente não pode ser atingido tá galera E usa a estratégia aí ó, vai pegando as paradas ali, a gente vai matar um zumbi e sobe as paradas, é isso? Porque... Tava abaixo ali, vamos lá Boa, chegou, caiu Vamos ver o que que tem de bom aqui pra gente nesse caixote que nós abrimos, que não deu nem tempo tá galera Não deu nem tempo da gente usufruir da parada aqui, beleza, show Vamos aqui ó, pega essa parada aqui Vamos encher a água aqui ó galera, vamos jogar pra cá Vamos até beber aqui a parada de água aqui Vamos pegar essa pilha aqui galera Depois a gente vê o que a gente pega aqui, agora tem que ter um baúzinho aqui Tem uns baús meio mequetrefe aqui hein galera Mas vamos abrir aqui cara, vamos abrir aqui ó Deixa eu comer a paradinha aqui Beleza, vamos abrir uns baús mequetrefe que tem aqui Pega esse ferro aqui Tem água pra caramba aqui hein galera Vamos lá, vamos abrir ó Daí vem mais zumbi aqui pra gente lutar aqui hein galera Porque a gente vai fazendo os barulhos ali ó, tá vendo ali ó Eles vieram galera, vamos meter o pé aqui ó Ih moleque Sapeca eles Tá dando uma bugada aqui galera Hehehehe moleque Que doideira é essa rapaz Sapeca geral, sapeca geral aí Demora a morrer mano Gritaria lá na rua lá malandro É eu gravar essas bagunças todas galera É tubarão começar a gravar essas bagunças todas aí beleza, show Travou aqui cara, não sei o que tá acontecendo aqui, tá travando Beleza, vamos correndo aqui cara, vamos correndo aqui a gente não pode tomar dano não tá galera Ele me deu um dano aqui beleza, show Caiu, agora vamos pegar esses dois gordão aqui Depois a gente se alimenta ali, vou ter que trocar a arma hein galera Vou ter sentido isso que vou ter que trocar a arma E o nível ali parece que vai subindo também Vamos passando aqui ó, tá vendo? Tá subindo o nível ali ó Por que que tá subindo esse nível cara? Conforme a gente vai macerando ele sobe também hein galera? Olha ali o quadradinho Não é impressão minha, não subiu não galera Não subiu não, vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui ó Vamos comer aqui Show, ficamos full Vamos trocar a arma aqui, vamos jogar pra cá Beleza, dá pra equipar galera? Não dá pra equipar, vamos lá É aqui hein galera, é aqui beleza Show, o que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar o coletão aqui Essa parada, essa parada aqui também de vida Eu racha a cuca aqui galera Vamos pegar comida aqui ó Vamos jogar pra cá essa comida aqui, vamos usar É a, o cartão verde aqui ó Beleza, show, essas fitas aqui Vamos pegando, a princípio a gente faz isso hein galera A princípio a gente faz isso aqui Beleza, show de bola E vamos lá galera, tá subindo ali ó Subiu, beleza, vamos lá Opa, não veio, não veio zumbi ainda não É galera, vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Zerou aqui, tem mais um baúzinho aqui galera Pra gente abrir, deve vir outra raça de zumbi aí galera Outra horda de zumbi aí ó Veio, veio, tá vendo? Mete o pé tuba Caraca, travou aqui Puts, grilo malandro Tá dando raiva essa porra malandro Que isso moleque Tá carne de pescoço aqui hein Caraca malandro É zumbi pra caraca cupade Morreu, não morreu não Tá vendo, a gente vai matando eles Vai subindo aquela porra daquela energia dele ali Safada ali hein galera Beleza, show de bola Vamos lá Não vou usar atadura agora não Vamos lá Isso aqui falta pouco Quase indo pro belelé Travou aqui É que meu dedo tá suado galera Descobri já É que meu dedo tá suado Aí já viu né Beleza Caiu mais um gordão ali Agora tem duas abominações aqui Beleza Ih moleque Tá ficando complicado Não pegamos nada de bom galera Nada de bom cara Nada de bom Gastamos duas de metralhador aqui E não pegamos nada de bom Olha isso galera Olha como ficou nossa situação aqui Tá galera Vamos ver o que vem Ah, não acredito que eu fiz essa idiotice Galera Porra E agora galera E agora Vamos pegar essas paradas aqui todinha O que que eu pego aqui Vou pegar essa parada aqui Vou pegar o nylon Fita nós já pegamos Vamos jogar essa parada pra cá 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 E a gente vai pegando as paradas que tem direito aqui Fita Pode ser uma boa fita Vamos ver aqui Vamos abrir esse baú de novo aqui galera Vamos abrir esse baú de novo aqui Beleza O que que eu vou fazer aqui Vamos botar essa parada aqui Pedra ferra a gente não precisa Vamos lá de novo aqui É garoto Tá complicado hein Não tem nada de bom aqui pra gente Cara Que isso malandro Nada de bom Nada de bom mesmo galera Nada de bom Vou mexer com fita aqui Vou mexer com fita aqui Vou jogar essa parada pra cá Não vou deixar essa parada aqui De repente a gente pode dar pra A gente consertar lá né galera Pode ser que dê pra gente consertar lá Vamos ver essa outra caça aqui ó Vamos ver se quebrar aqui Vamos ver galera Vamos ver se vai destruir Não destruiu ao máximo Mas bem provável do Do nível máximo aqui A gente não conseguir combater hein galera Entendeu Esse que é o grande problema Cadê a machadinha Onde eu botei a machadinha cara Tá aqui Vamos botar a machadinha aqui Beleza Show E vamos lá galera Quebrei Nível máximo Cadê Vem mais um bi aqui Ih opa Veio o gigantão ali malandro Aí não porra Aí é sacanagem malandro Vamos dar um rolê aqui galera Vamos dar um rolê aqui Vamos dar um rolê aqui Pra gente poder ver Que o puto tá invadindo A nossa caxanga aqui ó galera ó Ó eu quero morrer né Infelizmente galera Não deu Não deu pra fazer muita coisa né cara Não deu Tá vendo o big one aqui cara Que covardia cara Não peguei quase nada de recurso Do candango rapá Beleza Vamos voltar aqui pra nossa casa aqui Vamos botar um Um dirigir aqui galera Vamos botar um dirigir aqui Acabou no meio do caminho aqui Vamos botar uma aceleração de energia aqui Rapidão E vamos ver galera Vamos ver que a gente tem que trocar com ele lá Vamos ter que ver que a gente vai trocar com ele lá Vamos colocar um entrar aqui É complicou né Complicou Achei meio confuso essa parada aqui cara Porra aqui filho Mete as atualizações mais top aí Que tá foda mano Tá complicado O barulho até xinga galera O barulho até xinga aqui ó Chegamos empurrando a nossa motoca aí Vamos lá galera Vamos lá ver o que a gente faz aqui com o trocador aqui Com os invasores aí Tá me esperando aí parceiro Então já é Beleza Como assim Isso não é o bastante Eu ergueria a parede melhor Se fosse você A gente sempre volta pela nossa parte E o cara ainda é marrento O cara ainda é marrento Vamos jogar pra cá essas paradas aqui Vamos Vamos dividir aqui ó Vamos jogar um pra cá Isso garoto Vamos dividir a pilha Tudo dividido Na irmandade cara Vamos botar 10 águas aqui Vamos botar uma parada dessas aqui Vamos dividir aqui ó Tá bonito Ó Estamos dividindo a parada legal aqui Vamos botar a fita aqui 10 pra cada 10 pra cada Vamos colocar Comida aqui 10 pra cada Vamos colocar 10 pra cada Beleza Show Foi dividido não foi parceiro? Vamos dividir aí beleza Da próxima vez Divida direito Porra Dividiu a parada maneira parceiro Eu que fui lá sofrer lá Com os candango lá Tido pra cá Tido pra lá E você vem meter essa bronca galera Olha aqui o que nós conseguimos lá cara Senti fé Senti muita firmeza não galera Senti muita firmeza não Mas valeu Tamo junto aí Espero que tenham gostado aí do vídeo Foi Tido 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 Tido